O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao FPR Notícias desta terça-feira. Acompanhe agora as principais informações da Universidade Federal do Paraná. Uma corrida diferente que requer muita precisão e olhos atentos no ar. Essa é a competição de drones que aconteceu na semana passada na UFPR e reuniu estudantes não só da UFPR, mas também de outras instituições. A segunda edição do evento aconteceu no setor de educação profissional e tecnológica da UFPR. O projeto reúne equipes da UFPR, UTFPR e da Universidade de Grenoble, na França. É um projeto que faz parte do programa chamado BRAF-TECH, financiado pela CAPES, que visa o intercâmbio de alunos brasileiros que vão estudar na França e alunos franceses que vêm aqui para o Brasil. Então, no ano passado, tivemos essa ideia de fazer um desafio. Então, veio uma equipe francesa com um drone, que eles se envolvem parte lá e parte aqui no Brasil. O objetivo da competição é fazer com que os drones segurem um cubo e façam um pequeno circuito em linha reta. A equipe que levar menos tempo ganha o campeonato. Os drones podem tanto ser construídos pelas equipes, quanto também adaptados. Nessa competição, é possível utilizar um drone comercial, o drone em si, mas o objeto tem que ser capturado por um hangar, uma espécie de um braço, uma mão mecânica, digamos assim, e essa mão tem que ser desenvolvida pelos alunos. Então, eles trabalham nessa parte de mecanização, na parte também de controle eletrônico, comunicação sem fio também, que ela tem que ser aberta e fechada remotamente, um controle remoto. Então, os alunos aplicam os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, no desenvolvimento dessa garra, dessa mão que vai capturar o objeto. Para o estudante de Engenharia Elétrica da Federal, Lino Ambiel, o desafio é importante para a troca de conhecimento. A importância mesmo é o contato entre os alunos e ver como cada um pensou diferente. Os franceses têm uma garra diferente da nossa, que tem uma garra diferente da outra universidade. Então, essa ideia para conseguir é o mesmo objetivo, né? E são ideias diferentes para conseguir atingir o mesmo objetivo. Mesmo sendo uma competição com baixo grau de competitividade, acidentes podem acontecer. Mas não foi nada de grave, não. O importante mesmo é o aprendizado. Um dos principais trabalhos do Centro de Estudos do Mar é monitorar a costa paranaense para o monitoramento e auxílio de animais. Na semana passada, muitos moradores e turistas se encantaram com a presença de alguns visitantes sazonais. Uma baleia jubarte, o leão marinho e uma outra baleia da espécie mink foram avistados no litoral paranaense na semana passada. A equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação, o LEC, sediado no Centro de Estudos do Mar da UFPR, possui um projeto de monitoramento de praias e recebeu a informação sobre a presença das baleias no canal entre a Ilha do Mel e Pontal do Sul. A baleia jubarte mede menos de 10 metros e estava ativa, expondo com frequência as nadadeiras e realizando até mesmo alguns saltos. A coordenadora do LEC, a médica veterinária Camila Domit, ressalta que é importante avisar imediatamente as autoridades ao avistar um animal como este em nossas praias e mares. Existem leis ambientais que protegem estes animais e há riscos para quem se aproxima sem os cuidados devidos. A baleia jubarte está atualmente na classificação de animais quase em extinção e anualmente realizam movimentos migratórios vindas de regiões frias como a Antártida, em busca de águas mais quentes para se reproduzir. Esse animal é um juvenil, ele está bastante estressado, inclusive o comportamento de bater a cauda muito forte na superfície, que possivelmente você já deve ter visto na rede social, é um comportamento que o animal só faz quando ele está molestado, quando ele está se sentindo ameaçado por alguma coisa. É importante que se mantenha uma distância de pelo menos 100 metros do animal, que não se aborde o animal pela frente da sua linha de deslocamento, ou seja, pela cabeça do animal, e também que não tenha mais de três embarcações ao mesmo tempo em volta desse mesmo indivíduo. As baleias jubarte são lindas, é um presente que nós aqui do nosso litoral do Paraná estamos recebendo pela visita desse animal, entretanto, se nós não cuidarmos desse indivíduo, nós podemos realmente causar um mal à sua saúde e à sua vida. Também na semana anterior, um lobo marinho foi avistado em uma praia de matinhos. A equipe do LEC realizou a proteção ao animal que descansava na faixa de areia. Sua condição de saúde era boa e os profissionais realizaram apenas a sua proteção. Nesta época do ano, é normal os lobos serem avistados descansando, uma vez que se encontram em deslocamento migratório. Ao avistar um animal como este em nossas praias ou mares, você deve ligar para o número 0800-642-3341 para informar as autoridades. Nesse início de semana, as temperaturas permanecem amenas e o sol aparece na maioria das regiões do estado. Confira a previsão do tempo para os próximos dias. A semana começa em Sábio no Paraná com chance de chuvas ocasionais durante o dia. Na quarta e quinta, o tempo começa a firmar novamente e as manhãs ficam um pouco mais frias. Hoje, em Curitiba, a mínima é de 11 graus e máxima de 22. Amanhã, teremos sol no estado inteiro. Em Toledo, a mínima fica nos 13 graus e a máxima é de 25 graus. Na quinta-feira, as temperaturas permanecem elevadas. Em Jandaia do Sul, a mínima é de 13 graus e máxima de 26, sem possibilidade de chuva. O núcleo de concursos da UFPR divulgou na última sexta-feira o edital para o vestibular de 2019 e 2020. As inscrições estarão abertas a partir do dia 12 de agosto e vão até às 5 horas da tarde do dia 10 de setembro. O custo é de R$ 155,00 e alguns estudantes têm direito à isenção dessa taxa de inscrição. Para isso, é preciso estar cadastrado no CADÚNICO, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, ou ter renda familiar per capita inferior a um salário mínimo e meio, além de ter cursado todos o ensino médio em escola pública ou ser bolsista integral de instituição privada. As provas da primeira fase serão aplicadas no dia 27 de outubro e a segunda fase ocorre nos dias 24 e 25 de novembro. Mais informações no site nc.ufpr.br. E essa edição do UFPR Notícias de hoje está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima!